Salve, salve, nação coral! Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal do Ferrão. Para aqueles que não me conhecem, eu sou o Vladimir Lenine e o vídeo de hoje está mais do que especial. Nós estamos aqui diretamente da cidade de João Pessoa, nós estamos aqui no nosso hotel e mesmo à distância o vídeo hoje está interestadual. A gente passou pela Praia de Pipa, no Rio Grande do Norte, e agora estamos aqui em João Pessoa. E nós não perdemos o contato com os informantes da Barra do Ceará, nós temos notícias muito boas e vocês não perdem por esperar. Então é o seguinte, nós não vamos embromar muito, vamos direto para a vinheta e vocês vão ver e ouvir notícias bem interessantes sobre o nosso ferroviário. Então é o seguinte, vou descer aqui para a praia e lá a gente conversa. Então vamos lá! Vinheta! Salve, salve, nação coral! Olha aqui! Meus irmãos, estamos aqui com o meu irmão, a gente veio dar um passeio, né? Aqui para os lados de João Pessoa e a gente, logicamente, acompanha o dia a dia do ferroviário, mesmo à distância. Dizer para vocês o seguinte, nós sabemos que alguns atletas já chegaram para compor o elenco que vai fazer realmente a nossa Série C bem mais forte. E a gente teve notícias em que o treinador, logicamente, já se sentou à mesa junto com os dirigentes e apontou os jogadores e muito breve, mas muito breve mesmo, o nosso time estará sendo fortalecido e nós vamos ter, sim, um time forte para brigar pelo acesso. Então, essa notícia é mais do que especial e o ferroviário está devendo isso para o seu torcedor. E o nosso Arthur Boim, ele abriu a caixa de ferramentas, juntamente com outros dirigentes que também estão nessa força-tarefa, para que Roberto Fonseca faça um time forte e que nós tenhamos realmente um ano de 2022 que dê uma limpeza nisso que passou nesses primeiros meses aí, onde o ferroviário foi eliminado lá da Copa do Nordeste, foi eliminado do Campeonato Cearense, foi eliminado da Copa do Brasil. E agora o trabalho vem muito sério e muito forte para que nós consigamos, de uma vez por todas, sair dessa Série C e melhorar o posicionamento numa Série B, se Deus permitir. E aí, mano, está realmente esperançoso para um time forte? É, a gente aguarda que realmente essa notícia chegue o quanto antes em relação a reforços e que o nosso ferroviário possa realmente ficar competitivo para a gente entrar na Série C e quem sabe chegar até a final e em um título não é nada ruim, né? Estamos merecendo. Obrigado por esse acesso aí, vou dizer para vocês, ó, a gente já sabe até de nomes, tá? Mas nós não podemos anunciar porque o futebol é meio louco e as coisas sobem e descem, mas saibam vocês que com certeza atletas agora sim cascudos e realmente com aquela cancha necessária para fazer um time forte para a gente subir, se Deus permitir. Então, estamos aqui, ó, diretamente, né, da praia de Manaíra em João Pessoa e a gente vai ter a nossa live na segunda-feira, estaremos voltando para Fortaleza na segunda-feira e se Deus quiser, já com nomes para vocês aí. Então, meus irmãos, um beijo no coração de vocês todos, ó, saudações corais. Saudações corais, grande abraço. Vamos embora, vamos agora tomar uma cerveja. João Pessoa é convidativo, meu amigo. Olha o seguinte, ó, esse pôr do sol aqui é, bom, todo pôr do sol é uma maravilha da natureza, não, espetáculo à parte. Mas esse aqui mostra com essa música do Bolano de Ravel que, né, aqui é um local especial, ó. Aqui é onde o pessoal se reúne e a gente está aqui vendo esse pôr do sol maravilhoso. E aqui, ó, todo mundo, a família toda reunida, juntamente com uma série de turistas, né. Aí, ó, show de bola. Lá em cima, ó, toma curtinho. Samponeirinho aqui. E agora, meu irmão, nosso passeio aqui, com certeza vai ser maravilhoso. Agora, vocês, me licença, vamos tomar aqui uma cervejinha e vamos curtir a festa. E agora, meu irmão, vamos tomar aqui uma cervejinha e vamos curtir a festa. Vamos lá.